Em Túlios, móveis descartados e até galhos estão sendo recolhidos. A ação começou nesta manhã, através de um mutirão de limpeza em bairros na zona sul de Pato Branco. A ação é em parceria com a Secretaria de Saúde da cidade. Estamos iniciando no bairro Santo Antônio, no bairro sudoeste e bairro Veneza. Na semana que iniciou, foi feita a vigilância sanitária através dos agentes de endemia. Passaram em todas as casas desses três bairros, levando o conhecimento deles para retirar os entulhos de dentro do terreno e pôr na calçada. E hoje a Prefeitura, de 1º de agosto, está iniciando o recolhimento dos entulhos. E vamos, dentro de 10 a 12 dias, a gente consegue retirar os entulhos do bairro Santo Antônio, também do sudoeste e também do Veneza. A população atendeu ao pedido para a limpeza dos lotes. A população tem colaborado, tem ajudado, tem participado. E sem a população, com certeza, só a Prefeitura Municipal ou a Vigilância Sanitária, nós conseguimos ter o objetivo que estamos tendo nesse mutirão. Então, agradecer a população que mais uma vez colaborou, entendeu que a dengue é uma doença perigosa, chikungunya é outra doença perigosa. E que agora, com esse verãozão que está chegando aí, com certeza, o mosquito se reproduz muito mais e a gente tem que ter esse grande cuidado com isso. O mutirão iniciou, portanto, com esses três bairros sendo atendidos neste primeiro momento. Uma nova reunião definirá um novo cronograma com novas localidades que serão atendidas. Na próxima semana, já tem a próxima reunião para a gente ver quais são os próximos bairros e também o centro, que é um anseio da comunidade de Pato Branco. Que o centro, ele é muito grande e a gente tem que ter uma cautela muito grande por causa de colocar os entulhos na rua. O passeio é pequeno, muitos transiuntos na rua e a gente tem que ter cuidado. Então, nós estamos preparando tudo isso com a Vigilância Sanitária para a gente iniciar também o nosso centro de Pato Branco. Obrigado. Obrigado.